e aí pessoal palpite de jogo do bicho joga essas minhas centenas quinto e vale duque dupla de grupo deu essa centena que a 166 essa aqui já saiu esse dia se eu tenho aqui é combinada com 27 que é a quina de grupo ou terno de grupo e dupla de grupo lotinha lotinha como eu falei terno de grupo com quatro quina de grupo terno de grupo centenas lotinha aqui você joga 21 e joga quina terno e quadra põe 1,1 e 50 na quina mesma coisa milha e centena quina de grupo terno de grupo ali ó terno de grupo com três dupla de grupo terno de grupo com cinco terno de dezena e centenas vou jogar também terno de grupo com cinco terno de dezena com cinco terno de dezena com cinco aqui joga valendo dupla terno de grupo e válido que terno de grupo terno de grupo com cinco terno de grupo com três quina de grupo com 15 pode jogar terno de grupo com cinco terno de grupo com cinco terno de grupo com cinco e aí e pode jogar na moto fácil esquema só mistura juntar forma aqui aqui tem sete e um cada esse completa com oito fixe eu coloquei aqui oito e completar tudo isso aqui aí joga na moto fácil e não jogo com bicho minha lotinha vai jogar quina de grupo e boa sorte tá bom e aí